Não, não é com a cordinha, tem que puxar sem a cordinha, vai. Vamos ver quanto você consegue pegar. Peguei! 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 Mas pode olhar. Tá. Peguei! Tem que puxar, não pode olhar. Puxa essa agora. Não pode olhar, tem que puxar. Tá. Peguei! Agora só explodir essas batatinhas? Só se você pegar errada. Não pode olhar. Não tô olhando. Então vai. Eu posso olhar a batatinha só? Só a batatinha, aham. Peguei! Vou olhar essas batatinhas. Elas estão com força. Vai? Elas têm que ficar juntinhas. Não tô, não! Tá. Ah, vou ter que puxar aquela ali. O quê? Aquela que você tinha pego primeira. Peguei! Puxa! Puxa! Puxa com tudo! Puxa! Ei! Explodiu! Agora põe de novo. Ai, ai, põe de novo. Ó, joguinho da estrela. Pega a batatinha. Gostou? Então faz beleza. Beleza! E como que fala? Ah, não vai. Fala? Vai, inscreve-o. Não! Vai. Dá like e inscreva no canal.